E os candidatos à Prefeitura de Marataízes participaram de uma sabatina na Rádio Massa FM, em Cachoeiro. Durante 15 minutos, os candidatos responderam a diversas perguntas enviadas por ouvintes e também por telespectadores da Rede Sim, abordando os mais variados temas de interesse da população. Ao final, cada um teve mais dois minutos para responder a pergunta por que devo ser prefeito de Marataízes. A sabatina proporcionou aos candidatos a oportunidade de expor suas propostas e visões para o futuro da cidade, promovendo um diálogo direto com a comunidade. Participaram da sabatina Jaiminho Machado, do PL, Toninho Bittencourt, do Podemos, e o candidato Luiz Almeida, do Republicanos, não compareceu. Bem, esses foram os destaques de hoje. Eu fico por aqui, Cláudio. A gente se encontra na próxima edição. Obrigado, Roberta, pelas informações direto de Cachoeiro.